Música Ok, diz-me uma coisa, há quantos anos a gente anda neste? 55, 56 anos já, não me lembro. E como é que começaste a andar, como é que deu um bichinho de verdes para a queja agora? E eu tinha vindo da Venezuela, e quando te convidaram para fazer um controle. Mas já eras sócio daqui do Madeira, não é? Não, não era. E nem frequentavas o Madeira? Não, não estava a Madeira. Ora, mas também, e posso dizer que foi sensivelmente a mesma coisa. E eu podia chegar cá, acho que é a Madeira em 68, que na altura não havia a loucura que há hoje. A gente assistia à afinação dos carros da Formulão e daí o cheirinho, o gostinho. E depois passei também para os raldeiros lá na Bélgica, conheci muitos pilotos belgas, até alguns. Quando cheguei à Madeira, alguém sabia que eu tinha vindo de lá, gostava dos automóveis, e convidaram-me para substituir o engenheiro Jorge Castro, que tinha ido para as Malvinas tirar fotografias. E eu, como não tinha, digamos, nada para fazer, olha, aceitei e fui à minha entrada. Ah, na organização. Mas foi só, no princípio, para a verificação técnica dos carros. Mas, uma data à altura, a gente a encontrámos na estrada. Ah, será que eu estava muito a ver, já. Uma vez eu estava ali no Golden, quando o Câncio veio ao café, pedir-me para eu ser copilhote dele. Então, eu fui, na primeira rala, ele foi com o Câncio, como copilhote do Câncio, e eu não percebi nada daquilo. O que? Aprendei isto, como é ele? Pois, ele disse que me ensinou hoje, mas também ele não percebia nada daquilo. Mas queraste saber alguma coisa? O quê? Ah, aprendei, aprendei depois. E depois ensinaste ao Zoom? Depois ensinei ao Zoom. E vocês chegaram ao Foe, ou não? Chegámos ao Foe, ao Câncio, normalmente acabámos, não chegávamos ao Foe, mas chegou ao Foe nesse... Olha, então tens de trazer essa medalha para aqui, para o Madeira. Não, não, não. Ficámos lá nos últimos... Mas eu mandato a altura e vejo que o Janica... Em 70 e tal, eu fico com o pilhote do Janica e ficámos em terceiro lugar. Já chegámos ao Foe. Um pódio, direito a um pódio. O pilhote é um pódio. Mas nessa altura, isso é que eu ainda me lembro, quando se faz o quadro de honra do Palmarés, do Raleigh, só se noticia o pilhote, o copilhote era um... Hoje em dia, o copilhote é importante, na altura não. Pois é, pois... Na altura, o meu nome não aparece em parte dele, como copilhote do Janica. Mas não entraste outra vez com o teu carro? Entrei num Raleigh pequeno, num quadro de honra com o Guilherme, dá umas fêmeas, e querendo... Entrei que o Brandão hoje. E uma coisa curiosa é que eu também, quando entrei, o Cacioto e Rosa, que era quem fazia... É o organizador de jogo. Quem fazia a parte de segurança... Segurança toda, é, na altura. E lia o ponto de, como não havia redes móveis como agora, e lia a lista telefónica. E vê quem vivia naqueles cruzamentos. Quem vivia... E põe o número de telefones. E o nome dos guardas florestais da zona. Para depois, eventualmente... Ele tinha aquilo tudo organizado, hein? E passava sempre dando para outro. E depois aproveitámos, quando organizámos de uma maneira mais fiel e mais certa, quando escolhemos os chamados, uma espécie de, entre aspas, carvassoura, que era para saber se todos os pilhotos tinham passado por esses pontos, a gente telefonava para esse negócio. Qual foi um carro de passão? Qual foi um carro de passão? Qual foi um carro de passão? Isso até faz-me lembrar, ou até melhor, quando tínhamos um comissário de estrada, que tinha sido encarregado de anotar a passagem dos pilhotos no Ribeiro Freire. E ele, coitado, era gago, era meio gago. O coordenador daquele baixo perguntou, ouve lá, diz-me lá se o carro número 25 passou. E ele então responde, passou um carro amarelo. E era um daquilo, diz-me lá se passou ou não passou. E ele, não havia que ler. Mas, nessa altura, aquele rally, rally de noite, e lembro-me que uma vez fomos ali na zona do Rosário, e se o proprietário desse terreno está a mover, ou um dia vai mover, vai-me pedir pragas. Porque, como era durante a noite, escolhemos, digamos visto, um terreno lá com uma saraocas. E eu encostei o carro lá perto. E durante duas passagens, enchia a bagageira de um carro com uma saraocas. Não, mas ainda te lembras das nossas viagens que fizemos? Ah, na viagem, a Espanha, a Sardênia, tomamos uma Sardênia, a Córsica. E a Córsica, a Córsica. A Córsica. E nem sequer te falo, aquela da travessa do Peixe, da Emília Máquia. Emília Máquia, ah, não, 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 não. Tu levaste um póster. Ah, do rally, levaste um póster. Quando íamos de Marsella para a Jáxio, puseste o póster em cima do capô. No capô. E as pessoas na estrada, quando nos cruzavam, mesmo na cidade lá, paravam e, ah, isto o que é ou não é? Fia melhor para o cidade que se podia fazer nessa altura. Na altura era o póster colado no carro. Colado no capô do carro, à frente. E andámos no rally todo, o rally todo com esse póster colado lá na frente. Para vós, olha, passámos bons momentos agradáveis, além da Córsica. E aí na Itália, quantas vezes fomos à Itália? Em particular fui mais de 50 vezes. Mas no rally, no rally, no rally, no rally, não acho, seis ou sete ou oito vezes, talvez. São Raim fomos duas, três vezes. São Raim. Mas como, e eu lembro que eu nessa altura era comercial desportivo. Fomos à Sardanha, uma vez, pelo menos eu fui à Sardanha. Sim, sim. E eu não fui, eu não fui a Sardanha. Não, eu fui a Sardanha. Como em missão de, vamos lá, em papel de rally, não, mas do São Raim, pelo menos três vezes e fui lá comercial desportivo. Eu fui a Barcelona, muitas vezes, várias vezes. Ah, sim, do rally da Catalenga. De Catalenga fomos várias vezes a Barcelona. Fomos a Canarias, várias vezes. Na Bélgica também. Na Bélgica também. Na Bélgica, na Bélgica. Na Bélgica, várias vezes. Que eu devo confessar que foi através de Ipre que realizava-se sensivelmente um mês antes do nosso rally e o aproveitava para fazer contactos com pilhotos e muitos, inclusivamente o Seneiros ganhou o vinho de madeira, que foi trazido por nós quando estivemos lá em Ipre. E vieram outros mais. Eu comecei como Comissário Técnico e depois, a pouco, fui-se muito para Comissário Desportivo na fase em que as provas do Campeonato da Europa foram classificadas em coeficientes, em função da dificuldade e da qualidade da organização. Daí, começarmos no coeficiente 1, no ano seguinte subimos logo para o 2, depois subimos novamente no ano seguinte para o coeficiente 3, ficámos dois anos no coeficiente 3 e fomos logo para o coeficiente 4, que era o coeficiente máximo, que depois se transformou nos coeficientes 2, 5, 10 e 20. Depois houve uma reorganização, foi criada a chamada Comissão de Organização, em boa época e em boa altura isso foi criado porque começou o Dr. Paulo Fontes a distribuir pelouros, criou pelouros para cada um, em que passou a haver um encarregado com a imprensa, outro com a organização de trazer os carros para a Madeira, outro com a organização das provas na estrada, enfim, uma comissão de organização e daí foi criado o cargo mesmo de diretor de Raleigh, independentemente da comissão de organização, em que eu fui 12, 13 ou 14 vezes diretor do Raleigh Vinho de Madeira. Eu também fui uma vez. Sim, sim, eu lembro-me disso. Eu lembro-me disso, sim, sim, sim. E te fiz, nesta altura, era complicado. Mas depois também aproveitamos essa tua aptidão e conhecimentos de regulamento, que passaste a ser o chofeiro às ordens, decano, dos comerciários, presidente do Colégio de Comissários, que é quem preside às decisões e toma as decisões sobre algum problema que surge durante o Raleigh e é, digamos, um oficial quase que profissional da FIA, que é mandado à Madeira para classificar o Raleigh. O observador, o observador. E tu eras o condutor. Mas há uma história qualquer que tu tens com o observador, não foi o Bimbinger. Era o italiano, não me lembro já o nome dele. Eu sei que ele é de Roma. Cheguei a visitá-lo na casa dele em Roma, uma vez fui lá, fui lá de visita. Mas o que é que se passou? Isso foi um almoço. Queria comer um almoço num restaurante fino ou quer uma tasca. Aí disse, vá-se à tasca, vá-se à tasca. E foi, levei-os à queleta, onde havia aqueles caranguejos… Grandes. Que eram proibidos de conversar. Que foram por isso, depois foram por isso. Apanhados os ovos, não foi? A gente veio um pouco com o Proto. Ele veio aqui, gostava, gostava, gostava. Um gajo comia aquele queijo mesmo. Sentia um prazer, e um gajo agradeceu-me imenso. Aquele jantar, que foi o almoço, almoço. Porque foi gostoso, saboroso, muito, muito, muito saboroso. Aqueles camarões eram, aquelas carangas eram frescos. Se quiseram. Mas eu sei que, ou pelo menos toda a gente sabe, que depois do Halley realizado, os observadores fazem um relatório. e no relatório, lá vem mencionado tudo o que se passou, inclusivamente pela primeira vez na história dos relatórios dos observadores, veio que o nosso driver, o nosso condutor, ou o meu condutor, foi uma pessoa muito… Tive um elogio, tive um elogio, uma vez já, não me lembro já quem foi, foram tantos, pronto. Enfim… Ah, mas tivemos aqui… Tivemos aqui… Driver dos observadores, estava-se umas vinte, vinte e tal, vinte e tal anos, talvez. Como chofer… Como condutor… Como condutor… Então, um dia, sem me liberar, ainda vou-te contratar, para me guiar, para me conduzires, não é? Mas estou… Mas estou… Não, mas estou… Não, mas só para ter o status de ser conduzido por um condutor tão brilhante… Um condutor… Por acaso, também tinha jeito, tinha jeito porque… Tinha jeito, tratávamos como deve ser… Mas tu tinhas jeito também para outras coisas más, porque eu sei que uma ocasião em Canárias, que estávamos lá… Houve um engarrafamento, que o Rale ia passar nesse cruzamento, e aquilo estava tudo engarrafado. E tu dirigiste à polícia, e o polícia… Não sei o que vou fazer, não sei o que vou fazer… Lá, e eu, com o tio espanhol, mandaste afastar o polícia para o lado, e tu dizes… Espera aí, faz um pedacinho para trás… E em dez minutos… De terrascares, lembro-me deste, lembro-me da Canária… E foi nessa altura que tu foste nomeado o raio da organização do trânsito no cruzamento do Pusso… O Pusso era complicado… Era o mais difícil… Por quê? Por causa daquilo… Hoje em dia já está tudo mal… As noturnas, que eram noites de seguida… Bom, olha… A gente ainda fazemos parte da mobília… Será? Já estávamos lá… Há tantos anos… Mas já fazemos… E ainda colaboramos, porque, inclusive este ano, ainda vou fazer parte da… Que conduz o que conduz o 3 zeros… E ainda faça, às vezes, alguma ratificação de colocação de mangas nas zonas proibidas… Ou nas zonas que se vê que o público está mal colocado… E ainda intervenho… Exato… E o que a gente pede, geralmente, é que eles respeitem e cumpram as instruções que nós damos para se colocarem em zonas fora de perigo… E este ano, eu até penso que vai ser um pedacinho mais complicado por causa do distanciamento social… O distanciamento social… Vai ser complicado… E, primeiro, o uso da máscara… Porque é que lhe vão estar… Mas, assim, eu acho que o público madeirense é cumpridor… Estou convencido que as coisas vão correr… Vão respeitar… Vão respeitar… Vão respeitar… Há sempre um ou outro que começa a mandar ver e manda bocas e tal… Mas, no fundo… Porque… Não esquecer que este ano… Não… Portanto, são dois coeficientes… Ou dois factores que vão… Podem intervir para a anulação de uma eventual prova especial de classificação… Que é não só a colocação das pessoas nas trajetórias perigosas… Mas, assim como o não respeito da distância social… A distância social… E eles têm os observadores que passam a lei um pedacinho antes do primeiro período… Têm poderes para anular a especial… Isso… Quem é que fica prejudicado? São aqueles próprios que estão mal colocados… Estão mal colocados… Que não veem a classificativa… Não veem a especial… Os períodos vão passar a lei em ligação… Portanto, há médias de velocidade normal do trânsito daquela zona… O público fica prejudicado que não vê… Portanto, o que o espera é que as pessoas respeitem… E acatem as instruções que vão ser dadas não só pela polícia… Mas também pela nossa própria organização… A nossa organização… Todos estes anos que passei a colaborar com o Rolivinho Madeira… Eu digo que não me arrependo… Nem estou me liderado… Primeiro, me liderado com ninguém… Segundo, só tenho boas lembranças… De tudo… E criei muitas amizades… Nós tínhamos… Tínhamos e ainda temos… Um espírito de amizade na comissão da organização… E quando há as reuniões… Aproveitamos sempre, às vezes… Também para tomar um copo… Após as reuniões… E orgulho-me… 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 De ter colaborado… Em que divulgássemos… E… E já agora… Aproveito para dizer que… Fomos… Inovadores… Em muitas… Iniciativas… E sobretudo… No domínio da segurança… Sobrado… Só para falar aquela… Que é mais flagrante… Que foi copiado… Pelo… Pelos rallies internacionais… Foi… O chamado chefe de troço… Chefe de troço… Que foi criado por nós aqui na Madeira… Oh… Bom… Que também nós… Aprendemos com as nossas idas ao estrangeiro… E tentávamos sempre aplicar… Mas digo… Tenho muita honra… E estou com… É uma certa vaidade que eu digo… Que colaborei… Durante muitos anos… Para que o rally também estivesse aqui… Foi pena… Foi pena… A gente não ter conseguido… Entrarmos no campeonato do mundo… Porque tivemos… Muitos… Muitos observadores… E até o próprio… O húngaro… Que era o encarregado… O comissário encarregado… Da segurança… Dizia-nos mesmo… Vocês que pressionem… Pressionem… Para que o vosso rally… Que para nós é considerado o melhor rally de asfalto… Do mundo… Pressionem para entrar no campeonato do mundo… Só que… Não é só o poder desportivo… Que está aqui em jogo… O Liberaterra… É… É político… É sobretudo… O poder político dos países… Que a gente nota que… Por exemplo… Houve países que não tinham tradição automobilística… E entraram… Não só nas provas do campeonato europeu… Como também no… O mundial… Na Fórmula 1… Além do mundial… Sim, sim, sim… Além do europeu… Entraram no mundial… E entraram no Fórmula 1… E não tinham tradição nenhuma… Porque… Há influência política… Que… Que… Que nós não tenhamos… E a maneira… Também… Em que… Certos países… Recebem os observadores… A um nível mais alto… Não… Não… Só pela organização… Mas… Inclusivamente… E lembro-me que… O presidente da Turquia… Na altura… O presidente da República da Turquia… Recebia os comissários… Ora… A gente está aqui na Madeira numa ilha… O que é que tenhamos? Tenhamos o senhor presidente do governo… Também… Mas… Não tinha… A projeção… A projeção… Protocolar… Que… Mas… Também… A nossa… A nossa parte social… Também era… 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 Era muito bom… Muito bom… E a projeção… Isto só para… Para terminar… Que eu… Lembro-me… Um dei uma expressão… Eu estava a falar em França… Em Paris… E… E… Já não sei porquê… Penso que estava a distribuir aqueles bonequinhos… Oh… Bonequinhos… De… Dos bilhões… E… Um homenzinho… Isto é Madeira… Madeira… Mas… Vocês do que são? Ah… Somos do Halloween Madeira… Ah… Mas a Madeira… A gente… Quando se despista… Somos recebidos pelas flores… Pelas flores… É… Dê-me um arrepenho… Sim… Um… Um frisson… Olha… Pelo menos a impressão… Que a… Que a… Que a… Que a… Que a… Que a… Quem disse isso também… Foi um… Um piloto belga… Sim… Ah… Mas… Mas… Primeiro fui em França… Em França… Que eu tive essa… Essa… Essa reação… É pá… Eu… Parecia que nessa altura… Como de que fosse superior ao rei… Assim… Enxado… Exato… 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 Nós quando íamos a… A estas viagens de promoção… A… A… Fará… A Espanha… A Barcelona… A Hipre… A Córcega… A Sardanha… A gente levava sempre… Chega uma caixa de vinho… Caixas de vinho… Caixas de… Caixas de… Caixas de… Que era o… Instituto de Vinho de Madeira… Nos oferecia… Nos oferecia… Nos oferecia… Na altura que se podia levar garrafas de vinho na bagagem… Aos oficiais… Oferecia aos oficiais… E… E muitas vezes… Fazíamos questão de… Antes de começar as reuniões… Tomar um aperitivo… Para… Para… Para dar o… O gostinho do… 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 E a gente levava aqueles bilhões de reais que a gente levava, a gente chegava a levar pósteres também. Fizemos muita publicidade, muita publicidade da Madeira. Em todas as viagens que nós fazíamos, fazíamos muita publicidade da Madeira.